E aí família, tudo verde com vocês? Acho que não muito nesse vídeo, né? Chicote vai estralar, então já deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa esse sino de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui sobre o Palmeiras, belezinha? E lembrando gente, pra vocês baixarem aí o OneFootball, que é o aplicativo mais completo pra você que gosta de sempre ficar bem informado sobre tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol além de você ter todas as notícias do seu time ali na palma da sua mão você também pode acompanhar aí minutos após o término da partida os melhores momentos em altíssima qualidade é as imagens lá do Brasileirão, o aplicativo do OneFootball pra você então baixe agora mesmo, é gratuito, você não paga nada eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, fechou? Bora lá, vou começar com notícia ruim, tá? Infelizmente que é sobre piqueires, foi detectada uma mialgia na coxa, tá gente? Na coxa mialgia não é lesão muscular e sim dores musculares, tá? Ele vai ficar provavelmente fora do jogo de quinta-feira, provavelmente vai ser poupado pra que recupere logo, né? Pra que não torne um problema maior ele pediu pra ser substituído, a gente já imaginava que seria constatado alguma coisa, né? Normalmente ele não vai pedir do nada assim, mas vamos torcer pra que não seja algo longo aí, de duas, três semanas, que ele possa voltar já no próximo domingo porque provavelmente teremos ou o Vanderlan ou o Abel vai improvisar o escarpo ali de lateral não sei o que o Abel vai fazer, vamos aguardar, não temos nem o Jorge, né? Nem no momento que precisa dele ele não tá. Enfim, quero saber o pneu de vocês, quem vocês utilizariam no lugar do piqueires que deve ser poupado sim do jogo de quinta-feira. Gente, vamos lá, presidente da comissão de arbitragem da CBF, Senemi, diz não ser possível traçar linha pedida pelo Palmeiras em lance polêmico contra o São Paulo. É sério, gente, eu tô dando risada porque eu não sei como que eu levo o futebol a sério ainda, cara. Eu não sei como eu fiz isso, como eu fiz disso o meu trabalho, como eu fiz disso a minha distração, a minha alegria, a minha vontade de assistir jogos do Palmeiras. Eu, de verdade, eu me sinto uma palhaça, de verdade. Se colocar um narizinho aqui, ó, é o que eu me sinto, juro por Deus, tá? Vamos lá pra explicação do senhor Senemi. Não é possível traçar a linha porque esse jogo fica por um período na máquina. E segundo a informação da empresa, quando a máquina vai ser usada novamente, ela precisa ser resetada. E isso foi resetado. Mas eu vou deixar aqui, alô, presidente, ó, CBF, vou deixar aqui a imagem pra vocês analisarem com calma, né? Ó, inclusive eu queria dar os créditos ao meu amigo Antoniel, tá? Da empresa ANR Imagens, que com todo o cuidado, que não era o trabalho dele, todo amor, carinho e dedicação, conseguiu traçar a linha de impedimento. Olha que eficiente. Muito obrigada, ele me mandou aqui. Eu falei que eu usaria se precisasse. Estou usando aqui. Quer que eu mande o CBF? Mande um e-mail aí pra vocês. Eu mande a imagem pra vocês, já vem pronta. Vocês nem vão precisar traçar a linha. Gente, parece que é... Parece piado o que eu tô contando aqui, né? Porque assim, deixa eu atualizar. O Palmeiras tinha mandado um ofício pra CBF pedindo explicações. A CBF respondeu dizendo que sim, foi um erro, foi constatado um erro, tal, tal, tal. Deveriam ter analisado o lance do impedimento. Aí, o Palmeiras mandou, então, né, outra resposta pedindo, então, pra que eles traçassem essa linha pra constatar o impedimento ou não. Mas sim, é impedimento, né? Ninguém aqui é cego, nem clubista pra dizer que não. Por que vocês falam, não, vamos traçar a linha, vamos mandar aqui, foi realmente, estava impedido? Ninguém quer a anulação da partida, tá? Bom, tem torcedor de São Paulo aqui? Vai, comenta aí que é choro. Vai, eu vou esperar vocês comentarem. Comentou? Beleza, agora deixa eu continuar falando aqui pro torcedor do Palmeiras. Então, a gente não tá pedindo anulação, mas, mas, o Palmeiras teve prejuízo financeiro, principalmente. Então, em algum, de algum lugar aí o Palmeiras precisa ser ressarcido. Que seja, então, num prejuízo financeiro, além de ter o prejuízo esportivo também, né? Mas isso tudo bem, deixa pra lá. Não tem mais o que fazer, o jogo já aconteceu, ninguém tá pedindo a anulação da partida. Mas, gente, hoje é terça-feira, seis horas da tarde, seis horas. A Leila já recebeu essa resposta aí, da CBF, porque já deu tempo de eu gravar vídeo, né? Já deu tempo. Ela não apareceu, cara. Eu, inocente, achei que ontem no jogo lá, né? Ela ia sentar do lado do label e dar explicação pra torcida. Ô, Leila, você não gosta de aparecer não, minha querida? Você não gosta não? Ô, gente, eu não sabia que ser presidente era tão fácil assim, não. Vocês viram brincando comigo, o Cacicantidata aí. Acho que eu vou, viu? Porque eu não sabia que era fácil assim, não. E, opa, tô aparecendo aqui, ó. Tô esbravejando, xingando mais que ela. E eu não posso fazer nada, só posso reclamar. Pedir pro torcedor compartilhar muito esse vídeo, né? Contar pro coleguinha o que a CBF tá fazendo com o Palmeiras. É o máximo que eu posso fazer. Quem tá com tudo na mão e pode, pode pedir algo, fazer algo, é a Leila, gente. Ela não postou nenhuma nota oficial. Ela não fez nenhum esclarecimento, cara. Nem ela, nem o Anderson Barros. Eu me sinto uma idiota, gente. Eu juro por Deus, cara. Isso é um tapa na cara, cara. Isso é um tapa na cara. Enfim, torcedor. Eu tô indignada, juro. Eu tô indignada com a resposta da CBF. Eu tô indignada que a gente não tem presidente. Porque na hora que não precisava aparecer, ela tava com o microfone lá. É porque eu sou não sei o quê. Porque eu sou a presidente, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Se o Galiote fosse presidente do Palmeiras, ela já tinha aparecido como patrocinadora. Eu tô mentindo? Não, não tô mentindo. Mas aqui o canal é meu, então são minhas regras e ninguém vai me calar. Tem rabo preso com ninguém? Ninguém vai me calar. Vou continuar falando. E dane-se, tá? Aparece presidente. Aparece presidente. Porque se aparecer em hora errada, vai escutar seu irmão meu aqui. Vai escutar. Gente, palhaçada, cara. E de verdade, eu termino esse vídeo aqui me perguntando por que eu ainda gosto de futebol. Mano, palhaçada, velho. Tamo junto, avante palestra.